E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, tô começando uma seriezinha nova aqui no BNG, tá? Série de mods, é isso aí. Nessa série eu vou testar vários mods diferentes, tá? Incluindo tráfico com polícia. O que que é os mods que eu vou trazer pra nossa série? São mods de carros e de pistas, de estradas, de cidades, enfim, eu vou trazer uma variedade, tá? Sempre envolvendo o tráfico com polícia. Por que, galera? Que é o seguinte, como são mods, às vezes pode dar algum erro junto ao tráfico, né? Por exemplo, assim, as IA pode se perder, pode ficar batendo uma na outra do nada. E é isso que eu vou avaliar também. Eu vou avaliar os mods dos carros pra ver se os carros estão funcionando bacana, se dá pra incrementar, se não dá, né? E os mods das cidades pra ver se são compatíveis com a IA. Se vocês gostarem do mod que eu analisei, é só solicitar no comentário aí que eu boto o link direto aí pra vocês, beleza? No vídeo de hoje, galera, eu vou testar um mod de uma Ferrari, tá? A F940, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha nela aqui? Tá aqui, galera. Ó, errei o nome, né? Fazer o quê? É a Ferrari SF90 Stradale, tá? Então, de cara, eu já vou abrir ela aqui, ó. E pode ver que vem vários outros modelos dela, inclusive um off-road. Isso é muito da hora, na real, tá? Tem mods, provavelmente, que não vão vir com outros conceitos do carro, tá? E isso eu vou analisar. Ponto positivo já pra esse daqui, é que ele já vem, né, com outros modelos da Stradale. E isso é bacana, nós vamos testar, né? Não vou testar todos, esse aqui é copia? Isso aqui é polícia? Olha que viagem. Enfim, vamos focar aqui no que testar desse carro, né? Primeiro vamos usar o normal, vamos substituir o normal dele aqui, né? Pegar na cor bem vermelha mesmo. Pronto, manos, tá aí, né? A Stradale S90, se eu não me engano, né? Não sou muito bom com nomes, mas enfim, tá aqui o carro, tá? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Tá tudo apagado, beleza. Câmbiozinho, né, sequencial, borboleta deve ser. Vamos dar uma ligadinha no carro pra dar uma olhada. Ó, ligamos, acendeu todos os painéis, bacana, funciona. Ponto positivo. Vamos ver se ele muda a coloração ali de acordo com o que eu tento mudar aqui a configuração dela. Ó lá, ó, mudou, ó. Muito da hora, ó. 5.000 RPM. Tem modo de drift também, pelo visto. Tudo desligado. Estrada normal com 3.500 RPM. 4.500 é no Sport. Corsa, que é pista 5.000. Drift mantendo 5.000. Tá legal, vou deixar no Corsa, né? Parece funcionar tudo direitinho. Parece que o mod é bem bacana. Vamos dar uma olhada lá aqui fora aqui funcionando. Tá bacana. Bastante explosão no cano. Só que as explosões estão viradas pra cima. Não sei se isso é proposital ou não. Provavelmente o câmbiozinho deve ser sequencialzinho aqui, ó. E ele não quer passar. Que estranho. Sai cantando bastante pneu. Bacana, o mod tá funcionando de maneira perfeita por enquanto. Vamos fazer uns testezinhos aí bacana com o carro, né? Ah, aqui agora ela quis mudar. É. Sai bastante fogo, isso é muito da hora. Chega rápido no limite da velocidade do bicho, hein? Olha aí. Aí, 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 aí. A polícia já veio com tudo. Nossa, abriu meu carro. Que que é isso? Olha ali, saiu até o pneu. Ei, viajado. Tá bom. Aqui do lado, né? Aí. É de onde eu queria mesmo? Não, não bate não. Por enquanto não. Por enquanto, né? Vamos botar no esporte, vamos pisar. Cantou bastante pneu, hein? E veloz. Mas bota rápido nisso. Ai. E fácil de se perder também, galera. Eita. É. Que boa. O carro, ele é rápido demais. É um carro muito fácil de se matar com ele. Olha isso. Fui arrancar e já me errei todo. Tá, vamos lá. O modo Corsa dela tá um... Estouro, né? Tá louco. Tá difícil de controlar o modo Corsa. Nossa, e qualquer coisa ela sai. Por qualquer coisa ela derrapa. Caraca, velho. Bah, é difícil de controlar ela. Bem difícil. Mas o mod em si é muito bacana. Tá funcionando direito. Vamos testar outros carros. Beleza, mano. Substituir por essa Black aqui. Tá. É a mesma Ferrari, só que agora ela tá um pouquinho mais Sport. Ó, mudou bastante já o barulho do motor também. Derrapa menos. Nossa, mas já corta de giro rapidinho, hein? É, e mesmo assim não, é muito fácil. Ai, 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 quase bati com a traseira e não bati. Vamos ver por dentro, mesma coisa. Deixa eu mudar aqui. Tá. Seguinte, galera. Nós vamos pegar também... Nossa Senhora. Nós vamos pegar também a de Rally, tá? Aquela que tá composta pra Rally. Mas antes vamos achar uma entrada pra estrada de Rally, né? Porque senão também não adianta. Nossa. Nossa. Eita. Não, é fácil controlar isso aqui, galera. Ih, agora ferrou. É, eu disse que ia achar uma estrada de Rally, mas já achei, né? Olha aí, ó. Já me meti onde não devia. Será que tá... Ai. Será que tá quebrado o carro? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não. O carro tá inteiro ainda. Olha a barbaridade. É só dar uma leve pisadinha que ela já vem ligando com tudo. Olha isso. É muito rápido a velocidade dela. Ela vem com tudo subindo. Vamos ver. Ai! Batemos de frente com a polícia. Nossa, e ela não quebrou, meu irmão? Tá funcionando perfeito ainda. Tá sem o radiador só, mas tá funcionando normal. Eu sei que tem uma entrada aqui por aqui em algum lugar, não tem? Ah lá, achei. Chegando ali nós vamos substituir ela por uma... Uma Lamborghini. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Uma Ferrari de Rally. E vamos ver como é que vai ser. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Estradinha de chão. E agora... E agora... Nós vamos pegar uma... Estradale feita para a terra. Manos, Estradale feito para a terra. Nunca vi isso na minha vida. O painel por dentro é o mesmo. Por fora ela tá bem bacana com essa roda aqui em cima. E vamos fazer um testezinho nela aqui, né? Nossa, ela é tracionada nas quatro? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tracionada nas quatro? Ah, não sei. Não consegui identificar se é tracionada nas quatro ou não. Mas é um foguete na terra. Olha aí. Anda pra caramba. E gosta da mesma quantia de fogo. Vou dobrar aqui. Ou não? Ai, ai, ai. Ah, ali é a rampa. Que viajado. Que viagem. Vamos pra cá. Nossa senhora. Eu queria passar por dentro d'água com ela. Só pra ver como é que ela ia reagir. Porque assim, não é... Não é fácil. Tá ligado? Não é fácil. Uma Ferrari ser feita pra aguentar isso. Até porque o motor é traseiro. Não sei onde fica o respiro. Porque, tipo... É... Pode dar calça no motor, né? Entrar água no motor e quebrar tudo. Mas olha aí. Até que se comporta bem. Não se comporta mal, não. Aí, vamos passar por dentro d'água? É isso mesmo? É, acho que é sim. Acho que por aqui a gente passa por dentro d'água. Vamos dar uma pesadinha aqui, ó. Nossa senhora. Ela vem com muita resposta na terra também. Aí, ali. Passei. Passei, 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 passei. Aí, aí, aí. Não cai aí, não. Aí, paridade. É muita... Ui, paridade. Ai, não. Quebrou? É forte? Cara, passou de boa. Nossa senhora. Estradalhe para a terra. Cara, foi muito sereno passar com ela ali. Vocês não tem noção. Muito tranquilo. Ela só é um carro com muita resposta, né? Então, assim, é difícil de controlar. E sair no posto. Vamos ver como é que vai lidar. Ah, peraí. Aí, aí, aí. Ela não é tracionada nas partes. E aí, paridade. Pisei. Pisei. Pisei aqui, vamos ver. Nossa. Cara, não sei nem para onde ir na estrada. Vamos tocar a terra. Vamos tocar a terra. Está só um pouquinho arrebentado. Nossa, sai muito fogo. Muito fogo. Barbaridade. Eita. É. Aí já foi demais, né? Aí já foi demais. Mas olha ali. Está saindo fumaça das rodas, velho. Que que é isso aí? Oh, oh. Estourou o bagulho. Será que não liga? Não, quebrou o motor. Mas foi uma viagem, hein? Caramba. É um baita carro. Vamos ver como é que vai dar de final mesmo. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Vou trocar agora de local. Só para ver o final da velocidade desses carros aqui. Agora peguei a nossa primeira, né? A primeira Ferrari que a gente testou. Testou. Vou botar ela no limite dela aqui. Uns quinhentão. Beleza. Vamos botar no modo esporte. E só andar para frente para ver a velocidade final desse carro. Olha aí. Olha que absurda a velocidade que ela está pegando já. Muito rápido. Caramba. E tem mais marcha? Não. Estourando com escapamento a 346 km por hora. É rápido, hein? É muito rápido. Ih, rá. Ih, gira. Beleza. Vamos ver uma outra agora. Da mesma. Vamos pegar essa daqui que a gente não testou ela na estrada lá. Mas caraca, essa aqui está bonita, hein? Eita. Mas vamos dar uma olhadinha para ver como é que ela vai se comportar, né? Velocidade. Opa. Tracionada nas quatro, essa? Opa. Eita. Quase que eu explodro o pneu. O pneu. O motor, hein? Vamos. Ué, 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 ué. Que doida. Nossa, aí está pegando. Todas eu acho que vão andar a mesma coisa. Olha isso. Chegou no limite dela. É, eu acho que todas elas vão andar a mesma coisa. Eu acho que vai ser isso. Olha o 360. Baixa, achei que eu ia completar, hein? Aí, aí, aí. Nossa, queimação de pneu total. Motor apagou. Não apagou nada. Tá. Vamos testar mais uma só, que eu acho que essa vai dar mais que 340 km por hora. Beleza, manos, essa aqui é a de pista, tá? É aquela lá, o interior branco está mais bonito. Essa é a de pista, galera. Essa aqui, hein? É pra pegar muito mais velocidade que as outras, né? Vamos acelerar e ver. Ó. Ó. Ferrari de pista. Preparada pra correr. Ih, eu acho que vai pegar a mesma velocidade que todas as outras. E estoura bem menos. Nossa, e tá demorando muito mais, na real. Pra chegar à velocidade final. Ih, pegou bem menos. Pegou 330. Não, não pode. A outra, se não me engano, pegou uns 347. Por aí, essa aqui deu 339. Tá limitada demais. Será que se eu mexer aqui, eu tiro alguma limitação? Não. Ó. Agora veio mais motor. Caraca, hein? Vamos ver se gira tudo. Ihu. Ó. Própria Ferrari se perdeu. Que viagem. Ó, se perdendo, ó. Ó. Olha que doideira. Eita. Beleza, galera. Bom, analisando. Analisando. Analisamos o nosso primeiro mod aí. Tá? O modzão da Ferrari, então. Né? Galera. Eu gostei, tá? Vale muito a pena. E bem completo o mod. Vem com diversos tipos de Ferraris. Tá? Lógico, dá a mesma linha, né? Dá a mesma linha, né? Dá a Stradale. Pra ser usado. Ele é todo funcional o mod. Achei isso bem bacana. Deixa eu ver se dá pra abrir... Opa. Acabei tirando volume sem querer. Deixa eu ver se dá pra abrir alguma coisa aqui, ó. Aqui não deu. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui também não deu. Mas ele é bem funcional, galera. Bem funcional mesmo. Tá? Se eu quiser arrancar aqui. Ó. 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 Arranque. Ah. Sai, 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 sai. É. Ele é funcional, tá? Vale a pena. Tá? E se vocês quiserem, é só deixar nos comentários aí a solicitação. Que eu pego e passo o link pra vocês do mod. Fechou? Valeu. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.